Olá, primeiro ano, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de inglês, primeiro ano, A e B, professora Fernanda Ramos, segundo bimestre. Bom, vamos começar. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, na videoaula de hoje, nós iremos rever algumas atividades dos vídeos anteriores, ok? Ok? Então, para aqueles que perderam as aulas anteriores, você aproveita e já atualiza seu livro, tá? Seu livro de inglês nessa aula de hoje, ok? Bom, então vamos começar. Na unidade 4, nós vimos que o Ethan foi visitar a Rachel. Ele visitou a Rachel, foi fazer uma visita na casa de Rachel. My house, minha casa. Bom, essa página é a página 47 do seu livro de inglês. Vamos ouvir o diálogo mais uma vez. Olá, como você está? Vamos lá, para ver minha casa. Oi, eu estou bem, obrigado. E você? Bom, vamos entender o que está escrito aí? Vamos lá. Olá, como vão? Entrem para conhecer a minha casa. Bom, eu vou colocar o áudio mais uma vez. Acompanhe aí no seu livro de inglês. Acompanhe aí no seu livro de inglês. Bom, agora vamos às atividades. Na página 48, na primeira questão, você tem que marcar um xizinho no nome de quem é o convidado de Rachel, tá? Número 2, onde eles estão? E na primeira, onde tem essa casinha, essa house, você tinha que ler a legenda e pintar adequadamente. De acordo com a legenda, com aquela legenda que está ali, red roof, telhado vermelho, yellow wall, parede amarela, blue door, porta azul e green window, janela verde. Bom, quem não fez, dá um tempo aí, pausa o vídeo e tenta responder essas atividades aí. Ok, agora vamos às correções. Primeira questão. Então, quem é o convidado de Rachel? É Barry, Christian ou Ethan? Acertou quem colocou? Ethan. Muito bem. Número 2, onde eles estão? At the school, na escola or in the house, em casa? Então, eles estão in the house, eles estão em casa. Marquem aí as respostas, confira aí as suas respostas rapidinho. Qualquer coisa, pausa o vídeo, ok? Vamos continuar. Então, tá aí, ó. A casinha, né, que vocês tinham que pintar adequadamente, de acordo com a legenda, ela fica assim, ó. Com o telhado vermelho, com a parede amarela, com a porta azul e com a janela verde. Eu pintei de acordo com a legenda. Confere lá. Red roof, telhado vermelho, yellow wall, parede amarela, blue door, porta azul e green window, janela verde. Ok? Página 49. O que vocês vão fazer? Você vai ligar, né, de acordo com as formas geométricas, tá? E na 3, embaixo, você vai desenhar a sua casa. Dá um pause, faz atividade. Vamos lá. É... Meet the shapes. Antes de vermos as respostas, vamos ler rapidinho os nomes das shapes, tá? Das formas geométricas. Repete comigo. Square, quadrado, triangle, triângulo e rectangle. Retângulo. Então, qual aí... Qual imagem aí tem a forma de um square, de um quadrado? E qual a forma... Qual aí tem a forma do triangle? Qual tem a forma do rectangle? Rectangle. Do retângulo. Então, agora vamos conferir as respostas. Letra A. O telhado, o roof, tem a forma de um... Triângulo. De um triângulo. A door, a porta, tem a forma de um rectangle. Retângulo. E a window, a janela, tem a forma de um square, de um quadrado. Prontinho. Agora, nós vamos conhecer as shapes, as formas geométricas. Vamos lá. Repete comigo. Square. Square. É o quadrado. Repete comigo. Square. É quadrado. Em inglês, se diz square. Square. Repete comigo mais uma vez. Square. Muito bem. Repete comigo. Circle. Circle. Então, círculo em inglês é circle. Circle. Mais uma vez. Circle. Triângulo em inglês é triangle. Triângulo. Repete comigo. Triângulo. Triângulo em inglês é triangle. E retângulo em inglês é rectangle. Rectângulo. Rectângulo. Rectângulo em inglês se diz rectangle. Rectângulo. Repete aí. Rectângulo. Muito bem. Então, voltando na página 49, você tinha que desenhar sua casa. Eu peguei uma imagem da internet só para ver como é para fazer essa atividade, ok? Desenhei, é de um desenho de uma casa, de uma árvore, enfim. Você tinha que desenhar a sua casa, de acordo com a sua criatividade. Página 50. O que há na cozinha? Ouça e numere os objetos. Então, prestem atenção nessa atividade. Eu vou colocar o áudio e você vai numerar os objetos que estão sendo citados, que estão sendo mencionados no áudio. Aqui, eu coloquei os nomes nas imagens para vocês verem os nomes sendo falados, sendo mencionados e os números também, ok? Eu vou colocar o áudio. Prestem atenção. Então, vamos lá. Pronto, estão aí as respostas. Eu vou colocar o áudio mais uma vez. Look at the kitchen. Let's count the furniture. 1. Microwave oven 2. Sink 3. Stove 4. Refrigerator 5. Cupboard Prontinho. Confere as suas respostas. Corrijam se você colocou errado, ok? Então, ó, número 1 é microwave oven, é o micro-ondas. 2. 2. Sink Pia 3. Stove Fogão 4. 4. É geladeira E o número 5 é o armário. Página 51. O que há na sala de estar? Recorte e colhe as figuras que estão na página 137. Então, o que vocês vão fazer? Vão recortar as imagens que estão lá na página 137 e colar aí na imagem que está embaixo. Vocês podem notar que a primeira imagem está completa. A sala de estar, né? Que é a living room, está completa. E a imagem de baixo, a sala está vazia. Então, você vai lá na página 137 do seu livro de inglês, vai recortar as figuras que estão lá e colar aí. E aí, pausa o vídeo e faz a atividade, ok? Quem não fez, faça. Quem fez, beleza. Parabéns. Bom, vamos conferir as respostas. A resposta aí dessa página. Então, aí nós temos o sofá, né? Sofá. O armchair, a poltrona. E temos a estante. Está aí, completo. A sala agora, que eu fui lá na página 137, recortei e colei aí. Vamos ouvir o que a Rachel está falando sobre a sala de estar dela? Antes de ouvirmos, vamos ler aí a tradução. Esta é a sala de estar. Veja, esta é a poltrona, esta é a estante, esta é a televisão e este é o sofá. Eu vou colocar aqui agora o áudio para nós ouvirmos ela falando em inglês. Pronto, repete comigo. Os nomes, os nomes aí que estão em inglês, ok? É armchair, armchair. É poltrona. Boquês, boquês. Estante. TV, TV. Televisão. E sofa, sofa. É o sofá. Vamos ouvir mais uma vez? Prontinho, esta aí é a atividade da poltrona. Página 51. Página 54. O que nós tínhamos que fazer aí? É a Rachel está no bathroom, no banheiro e ela diz para a mãe dela que ela precisa de algumas coisas. Ela diz, mamãe, eu preciso de um shampoo, do sabonete e de uma toalha. Então, ela precisa de um shampoo, do sabonete e da toalha. O que vocês vão fazer aí nessa página? Você vai pintar o que a Rachel precisa para tomar banho. Então, vamos lá. Ela diz que precisa de um sabonete, shampoo e uma toalha. Então, está aí. Esses três objetos aí, você vai pintar. Vamos relembrar os nomes da parte dos cômodos da casa em inglês? Vamos lá. Repete comigo. Mais uma vez, repete comigo. Banheiro em inglês se diz bathroom. Mais uma vez, bathroom. Sala de estar, em inglês, se diz living room. Mais uma vez, living room. Cozinha em inglês se diz kitchen. Repete comigo mais uma vez. Muito bem. Kitchen. Agora, vamos à nossa homework, à nossa tarefinha de casa. Bom, na página 53, você vai descobrir os objetos que estão faltando. Observe a imagem, leia e escreva. Então, você vai ver que na primeira imagem, tem o bedroom, né? O quarto está completo. O que você vai fazer na segunda imagem? Você vai ver quais os objetos que estão faltando no quarto que está embaixo e escrever o nome deles, ok? Vocês observem aí. Tem alguns objetos que estão faltando na imagem de baixo. Por exemplo, lá na primeira imagem, temos um mirror, temos um espelho. Na segunda imagem, já não tem o espelho. Então, você escreve lá naquela linha lá embaixo, ali, ó. Ali onde tem a setinha mostrando. Na linha lá embaixo, você vai escrever o nome do espelho em inglês, mirror. E assim, você faz, né? Os outros objetos. Página 102. Você vai pintar de acordo com a legenda. Vocês lembram dos itens que a Rachel precisava para tomar banho? Então, nessa página 102, você vai pintar novamente os mesmos itens. Porém, de acordo com a legenda. Por exemplo, a yellow towel, uma toalha amarela, a green soup, um sabonete verde e a red shampoo, um shampoo vermelho, ok? Então, é isso. E para encerrar a aula de hoje, eu vou colocar uma música que está lá no seu livro de inglês, na página 56. Acompanhe junto comigo. Acompanhe junto com a legenda. Acompanhe junto com a legenda. Acompanhe junto com a legenda. On that street I live in that house That's my house Look at the roof on that house On that street I live in that house That's my house Look at the chimney on that roof On that house on that street I live in that house That's my house Look at the cat on that chimney On that roof on that house On that street I live in that house That's my house Então é isso turma Thank you Vejo vocês na próxima aula Bye bye